Aqui, bora, vai, isso, vamos, vamos caminhar, bora, vai, posicionou, vai, um, vamos Aqui, vem, vem, vai, vamos, vamos, isso, boa caminhar, tô, vamos, posicionou, vamos Vai, 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 boa Aqui, vai, pode ir, bora, isso, bora, vamos Boa, quatro, aqui, isso, bora, isso, bora, 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 bora Boa, cinco, aqui, vamos, 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 vai caminhar, vai, bora, bora